Durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lula deu a visão dele sobre as causas da fome no Brasil. Se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. E o humorista Diego Serafim deu uma boa resposta ao Lula, vamos ver. Eu queria só fazer um comentário que eu vi agora de uma notícia, que o Lula acabou de falar, foi um pouco gordofóbico, vocês viram isso ou não? O Lula acabou de falar que num país que tem tanta comida, se tem gente que está passando fome, tem alguém comendo demais. E isso acertou como uma flecha. E isso acertou como uma flecha.